O que é o Pimodinho? Viva que fantasma tem sabor, é com pimenta! Já provou o molho de pimenta da sica em sanduíche de verde, não vem? Mas não é fácil! Eu amo o molho de pimenta da sica e suave, leve! Molho de pimenta da sica do outro mundo!